Olá, gente, tudo bem? Oi, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Tudo bem. Gente, hoje eu começo mais um vlog. Pela primeira vez, quase na data de ir embora, nós vamos passear um pouquinho no shopping, com as crianças a brincar, comer alguma coisa. Se divertir um pouco, né? E do dia que a gente chegou, a gente não levou as crianças nem um lugar pra brincar ainda, né? Oi. Agora nós vamos, né, Larissa? Gente, hoje eu tô meio enjoada, não sei se eu comi alguma coisa, me pise mal, sabe? Uma agonia assim, então não reparem minha cara muito, porque eu tô meio assim, sabe? Mas eu vou tentar gravar pra vocês o máximo, né? Eu quero aguardar muito esse momento, que é muito especial pra gente. Será que é muito importante pra gente? E vai toda a nossa família, Luciana, minha mãe, minhas sobrinhas, um monte de gente, tá bom? Então bora lá com a gente? Vamos. Por isso que eu tenho a pista que é melhor. Então vai na frente que eu vou te seguir. Tá bom. Gente, nós estamos aqui. Meu Deus, que isso? Eita acidente, gente. Ai, meu Deus. Acidente. Ai, meu Deus. Vamos aqui, gente. Dá oi? Oi, gente. E a minha mãe, a minha tia? Oi, oi, oi. Oi, Lari. Oi. Bora brincar? Vamos? Olha lá, Gabi lá. Oi, Gabi, cuidado, Lari. Pega na mão, Lari, a gente, daqui. Já estamos aqui, ó. Daqui a pouco eu apresento um pouco pra vocês, tá? E foi? Tá dando oi? Aqui, a tia nova, minha mãe. Põe a nós aí, viu? Aqui, ó, as minhas famílias. Oi, oi, oi. Marisa, Luciana, Liv e Robeli. Bora. Bora que você vai apagar tudo hoje, né? Eu não, nem vi. Vai sim, querida. Você me chamou, agora você vai apagar pra mim. Brincadeira. Olha o cabelo da Liv, como tá lindo. Da Gabi também. Ai, gente, esqueci como é que andou. Ai, socorro, Lívia. Tá zoando. Oi. Ela não vai dominar. Ela não vai dominar. Gente, vamos aqui agora, nesse lugar que vocês vão brincar, hein? Quero que eles se divirtam muito, muito mesmo. Aqui tem muito brinquedo, vou mostrar tudo pra vocês. Estamos aqui agora, né? Nos lugares de brinquedo. E a Lara vai entrar aqui na piscina de bolinha, né? Aí sobe lá em cima, tem esse carregador. Vamos aqui, ó. O Lucas tá brincando, porque o Lúcio tá todo ocupado, tá muito cheio. E a Lara também tá brincando. E aí, Lucas, vai. A Lara passou agora o cartão. Olha lá, jovem. Lá, sim. Vai, Lucas, vai, Lucas. Bebê. Nossa, amor. Tá olhando pra cá, pra cá. Oi, Nari. Lucas. Olha ele, jovem. Oh, meu Deus. Segura, amor. Segura, mãe. Segura. Segura, Lucas. Segura. Que legal, Lucas. Olha lá, jovem. Calma. Calma. Meu Deus. Vai que é barro, velho. Nossa. Vai mais. Ai, meu Deus. Cuidado. Eita, Matheus. Matheus, Matheus. Eita. Nenhuma. Acabou, a Nari tá chorando. Agora, vamos comer com uma coisa aqui. Já tá lotado hoje, tá, jovem? Oi? Tá lotado? Tá lotado hoje, gente. A gente já brincou bastante ali nos meus brinquedinhos, né? Brincou bastante. Bate na marreta, ela falou. Nunca brinquei o frio, que chega lá. É. E o Robério, mas o Robério teve o recorde, gente. O Ró bateu o recorde, hein? 85, né? É, mais o que todo mundo. 85, né? E o recorde ficava lá na máquina, ó. Verdade, nossa. Olha, gente, o golondinho do Lucas. Ele ganhou, ó, esse carrinho. E a Lari, cadê o seu, Lari? Cadê o seu brinquedo? Ah, que lindo. Deixa eu ver. A Minnie? Ah. Mac Lanche feliz. Aí vem suco. Aqui vem o quê, Lari? Ah, é bonitinho, né? Aqui é o quê, Lari? Abrimos. Ah, batatinha hambúrgui. Vamos comer? Bom dia, minhas migas e meus amigos. Continua no vlog. A cordeira, 6h50 da manhã. Tô ali, tô indo ali, gente. Gente, é trocar o meu sorriso. Mais uma vez, né, gente? Agora eu vou fazer facetas em resina em todos os dentes, praticamente. No máximo, 20 dentes aí, tá bom? Então vai fechar praticamente quase toda a minha mordida. Ah, 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 ah. O que acontece? Vocês viram que eu fiz naquele dia, né? Cicota aqui da frente? Só que eu decidi, gente, fazer em todos agora. Assim, né? O que pode fazer? Aí eles incharam a parte de baixo, né? Aqui, atrás. Por quê? Tinha umas pontas que não tava deixando o meu mordido encostar um pouco. Mais atrás. Mas aí, depois que eles lixou, a Kim gostou mais um pouco. Vocês acreditam que era mais aberta? Então, ele falou pra mim que vai ficar no mínimo aberto. Bem pouquinho mesmo. Então eu tô muito feliz, né? Vai ficar bem pouquinho aberto. Então eu vou lá fazer agora, hein? E vou demorar o dia todinho por lá. Jovem daqui, ó. Lá, gente. Bonita, tudo bem? É isso aí. A gente vai trocar o sorriso dela hoje, hein? Aí estamos indo aqui, ó. A gente tava falando, né? Eu vomitei tanto ontem quando eu cheguei. Passei bastante mal, sabe? Aí eu fui dormir e acordei agora. Parece que acordei um pouquinho melhor. Mas eu tô sentindo uma agoniazinha. Olha que lugar bonito. E aí, gente, eu vim assim mesmo. Porque nós já vamos embora amanhã, né? Então a gente precisa adiantar logo isso. Acredito que amanhã ou depois da manhã a gente vai ver ainda certinho. Mas é isso aí, tá? Vamos lá, então. Quando eu voltar, vou voltar com o novo sorriso já. E vocês vão me falar aí o que vocês acharam. Todo mundo me falou que eu vou amar demais. Demais mesmo, né? Eu não faço ideia como é. Eu sou vindo com praticamente tudo isso aqui fechado. Eu não sei como é que vai ficar. Eu acredito que vai ficar bem diferente. Eu acredito. Porque eu nunca tive isso. Nunca, nunca. Imagina. Talvez só quando eu era criança, né? Mas depois que eu cresci, eu nunca gostei do dente, entendeu? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Bom, gente. Continuando o vlog. Hoje é o outro dia. Eu vou estar aqui empolgada. Calma aí. Você vai ver tudo agora. Calma aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado dos meus dentes, tá bom? Que eu fiz faceitas em resina. Minha amiga indicou pra mim um lugar. A Flávia, né? Ela fez o dente dela. Ela indicou pra mim. Tava na promoção. Aí um lugar que pertinho da casa da minha mãe. Eu fui lá e fiz. Mudou demais. Vocês vão ver como é que ficou meu dente, tá? Pera aí. Antes de tudo. Calma, Lari. Calma, Lari. Antes de tudo. Eu vou mostrar pra vocês agora. E pra Lari que não viu. Que tava super ansiosa. Me pedindo pra poder ver logo. Os primeiros materiais da escola da Lari. Que alegria. Nossa, Joby. Vamos pular. Calma. Você quer pular? Sim. Pula, então. Eita, alegria, Joby. Não. Então está lá aqui. É? Tá bom. Sem tempo pra mais ver, então. Ó. Cuida. Ó, bebê. Vamos ver. É? O Pepe. Então, gente. Eu comprei algumas coisas. Só que eu acho que ela vai ganhar na escola dela lá. Só que eu comprei porque é aquela coisa de mãe, sabe? Primeira vez que ela vai estudar. Entendi. Eu fui na escola de hoje. É? Então vamos começar aqui, ó. Aqui tem uma bolsa que minha mãe deu pra ela. Ela já viu essa bolsa. O que ela não viu é essas coisas aqui. Calma, Lari. Calma, Lari. Calma. É aqui a bolsa que minha mãe deu pra ela de presente, tá? A gente deixou engordadinha pra poder ela não sujar. Tá novinha, mas vamos levar pra Bahia, tá bom? E aqui é o que a gente comprou essa semana, tá bom? A Mari já viu a bolsa, né, Mari? É. Mas a Mari tem o calendário. Eu esqueci. É? Então, gente, aqui tá a bolsa. O que que eu fiz? Eu pedi pra Mari ir lá pra cozinha, tá? Peguei a bolsa. O Lucas acha que não quer dele. Eu coloquei todas as coisinhas que a gente comprou aqui. Lembrando, gente, que eu comprei coisa a mais. Não vai usar tudo não, viu? É coisa que a gente pegou pra poder brincar dentro de casa também. Tá? E fora que ela vai ganhar na escola. Eu comprei porque é coisa de mãe. Primeira vez que ela vai estudar. Então eu quero muito que ela tenha as coisinhas dela. Né? Então essa aqui é a bolsa. Mari, pode vir. Sua bolsa que você já conhece. Senta lá. Senta. Ei, que ansiedade que a Mari tava, hein, Mari? Aqui tá todo o material que a mamãe comprou pra você. Tanto que você falar. Vou pegar. Você vai pegar? Sim. Aqui, ó. Um. O que que tem aqui? Querido. Vai, pega. Vai mostrar o que que é. Olha. Eu amo essa aqui. Amo essa aqui? Senta aqui. Senta pra mamãe mostrar. Vai. O que que é isso aí? Essa aqui é a tinta de... A tinta? É a tinta que vem colocada. Então, mas vai vendo os outros. Vai. Vai colocando. Vai tirando. Vai. Eu vou tirar. Não. Não abre agora, não. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui dentro dos outros. Vai vendo. Vai tirando. Vai tirando. Vai colocando lá no outro lado. Isso, vai. O que que é isso aí? Calma, calma. É, meu amor. Vai olhando o que que é. Um de um. E esse é o que? Esse aqui é... Mostra. Não, é a borracha. Mostra pras meninas. Mostra. Tem que mostrar aqui pras meninas verem. Isso é o que? O que que é isso? Você não tá mostrando? É um pincel. Ah. A borracha. A borracha. E aí é tintas. E a tinta é pra tinta. Ah. Esse aqui é o... Pincel. Pincel. Ah, o que mais? Esse aqui é o negócio. Pra pintar? Com a tinta que eu também comprei pra poder nós brincar em casa pra pintar. O que mais? Essa aqui é a cola. Olha, ela sabe. Devagar, se não rasga. Como é esse? Calma, devagar, meu amor. Calma. Se não rasgar. Vai. Esse aqui? Esse aqui é o lápis que vem de coisas. Canetinha, né? Mostra aqui. E esse aqui é o pincel. É lápis. Lápis e outros. Mais lápis, né? E a tinta. Mais cinta. Oi. E esse aqui é o negócio que... Massinha, Mari. A massinha. Muita passinha. Ah, vou tirando. Devagarinho, pra não rasgar. Tá. Esse aqui é outro pincel. Esse aqui é outra tinta. Calma, vai mais devagar. E esse aqui é o cacho mesmo. Aí é a agenda da professora. Pra professora anotar as suas coisas. Calma aí, calma. Deixa eu falar, ó. Aí que a professora vai anotar. Você não pode riscar isso aqui, não. É só a professora. Pra anotar as coisas e os recados, tá? E esse aqui é a tinta. Aqui, o cachorro de corte. Calma. Eu tô ansiosa. E a tesoura que abre. A tesoura que abre. E o cachorro de gulhão. Ah. Tá lá, Ricardo? Pra você ver. Legal? Tá muito grande. Deixa eu soltar. Olha esse. História da Bíblia. É pra pintar. História da Bíblia. Olha o desenho. Que lindo. Que lindo, Mari. Tem muitos adesivos. Ah. E esse aqui é. Outro caderno. O caderno é de vermelho. Ah. Vou te mostrar. É o quê? Ah. É esse. Muitos lápis. Lápis. Mais massinha. Olha a massinha. Ah. Olha esse. Oxe, eu não lembrava que eu tinha pegado esse. Ah. Agora, olha esse. Deixa eu ver aí. O que é isso? O apontador? É. Olha esse. Você gosta de bloquinho de nota. Olha o negócio que lindo. É borracha. Borracha. E outro pincel. E outro pincel. Esse aqui é um desenho. Olha. Que lindo. Você pintar. Tá dando um jeito de desenho aqui. Vou já ter essa moça. Gostou? E olha que lindo esse. Ai, que lindo. Olha que lindo. Vai mamar essas folhas. Cadê mais? Olha que lindo esse. Gostou? Gostou? Acabou? E aí? Vai estudar agora pra escola. Você vai querer ir pra escola logo? Chegar na Bahia? É? Que lindo. Vamos mostrar pras meninas de pertinho, ó, gente, ó. Pegamos aqui dois cadernos de desenho pra ela desenhar. Como eu falei, gente, aqui as coisas... Algumas... Pra poder a gente brincar em casa com eles, né? Pra eles brincar, pra pintar em casa. A gente nem sabe como é que vai ser na escola lá. Se vai dar material, não. A gente pegou porque, né? Pra ver ela feliz, que ela ama. Aqui tem o negócio de desenho. Canetinha, ó, R$16,50. Esse tanto de canetinha. Aí apontador R$4,99. Vem com a borracha. Muito bonito. Mais canetinha. Aqui pra poder... Pra poder eles pintar no carro, né? Pra gente... Quando for embora pra Bahia, eles começam a pintar. Pra poder deter eles lá no carro. Né, Mari? É. Muito. Aqui é massinha pra eles brincar. Oi. Mais massinha. Aí faz assim. Ó. É? Eles vão pintar na sua mão. Comprar a tinta pra poder pintar a mão. Cadê aquela tinta que eu não vi aqui? Aqui, ó. Será que eu não peguei a tinta de mão? Aí, ó. Cadernos. Tesoura linda do gatinho. Isso aqui pra poder pintar também. Vem 300... Vem 365 atividades, né? Com unicônios que tem. Aqui uma agendinha da professora. Peguei essa tinta pra ela e pro Lucas. Que é muito boa, gente. Que aqui vem um pincel. Você molha o pincel. Né? E passa aqui na tinta e pinta. Não faz bagunça. Esse lápis aqui, grossinho, ó. Ih. Esse aqui que eu achei muito fofo de sobertinho. Ah, não peguei a tinta de mão. Mas peguei essa daqui, ó. Tinta guache. Assim, assim. Tá? E um monte de pincelzinho. Né, Mari? Gostou do material? Ah, é lápis de cor também, ó. Isso é de 48 cores. Gente, ó, você vai abrir. Eu vou abrir pra... Devagar, pra não quebrar a ponta, tá bom? Aqui, ó. Gente, pode abrir. Olha o tanto que tem lá, ali. Olha, muito. Agora, agora, vou te mostrar aqui. Vou te passar os seus pincel. Agora o Lucas também vai ganhar. Tá pensando que não? Tá pensando que não, Lucas? Você não vai ganhar nenhum? Vai sim. Um caderno pro Lucas pintar. Que lindo. O Lucas tá testando o lápis ali. Ele gostou. Aqueles lápis gostam. Que guapadinha, pai. Tá falando que é o meu primeiro lápis. Tá escrito. Olha a bandinha. Aqui, gente, eu comprei porque vou deixar o Lucas pintar. Quanto a tinta chegar na Bahia. Ele tem a bandinha que gosta da roupa dela. Né? É. E aqui é um caderno que eu já vou comprar pra ele. Ele vai começar a fazer estudo da Bíblia. Aí ele pegou pra ele isso aqui. Olha como ficou. Os meus dentes. O resultado, gente, eu amei demais. E aí foi o máximo que ele conseguiu fechar a minha mordida. Eu tô super satisfeita, gente. Não consigo encostar, mas faltou bem pouquinho, ó. Pra mim, melhorou muito visualmente, tá? Então, o nome disso é Facetas em Resina. Tá bom? Eu amei demais, demais mesmo. Tô estranhando, gente. Quando eu falo, quando eu dou risada, aparece meu dente. Ficou ótimo. Eu amei. Então é isso. Um beijo, migas. Até o próximo vídeo da viagem. Tchau.